E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40k. Vambora fazer essa missão de nível alto aqui. Ela é simples. É uma simples missão de matar crias da proliferação. Vambora. Matar 10 inimigos com arma a longo alcance, GG, a gente consegue. Vambora. Eu não vou estar levando o Tecno Marino, eu vou tirar o Justicar, vou colocar o Paladino. Vamo lá, Paladino! Ah, nosso Paladino nível 3, vambora. Vamos deixar o Apotecário. Vamos tirar o Tecno Marino, vamos colocar um Expurgador. Eu queria um Expurgador com Laser, será que eu tenho? Não, acho que eu não tenho um Expurgador com Laser, né? Eu só tenho esses Expurgadores aqui, esses Expurgadores simplesão aqui. Bom, é isso, Mercúrio, Força do Espírito. Não tem muito mais o que trocar aqui nos personagens não. Vambora, vamo iniciar galera. Sem perder tempo, missão fácil. Quer dizer, dificuldade alta, mas missão simples, né? Vambora. Não tem muito mais o que the Escúrio está se des Calendar. Só para vocês virada.- Com volta. Amém. Agora sim. Tchau. O que é isso? A infraestrutura do Imperium, segura dos olhos desesperados, mas cerca das grandes populações que planeja se alimentar. Esse fone vai estar lá na frente, como sempre, nesse mapa aqui, e os inimigos vão estar pra cá. Esse fulminar é uma habilidade tipo a do bibliotecário que causa 3 de dano. E o paladino também tem. O paladino é uma classe tanque. Ele tá dando mágico, mas a gente vai usar ele mais como um porradeiro mesmo, tá? Eu não vou ficar usando o paladino como um mago, não. Ficar usando magia, não. Vamos só usar normal ele. Se posicionar direitinho, dar uns tiros direitinho. Vambora. Vamos fazer essa missão rápido. Tentar chegar rápido no objetivo principal ali. Completá-la sem problemas. O paladino também tem uma skill muito roubada, que é defender posição. Que eu ganho mais armadura e qualquer um que entrar aqui na zona, eu encerro o turno do cara. É extremamente roubada essa skill, cara. É uma das skills mais roubadas tem. Sim, vamos lá. Você literalmente impede um turno de um inimigo que entra na zona que você cria ali. Alguns inimigos no jogo têm essa habilidade. Você encontra alguns inimigos com essa habilidade. Mas você ter um personagem com essa habilidade é muito bom. Com eu, meus irmãos! Bora, sim, bora. Seus ordens. Seus ordens. Eu poderia cortar caminho por baixo aqui. Mas acho que os personagens pesadões vão dar uma volta aqui. Ali vai ter combate. Eu acho que eu vou... Sinceramente... Já está. Êêêêêê! Uma iluminação! Ih, mano. Olha o tanto de vida que o bicho tem. Ele tem semente, ele tem vida pra caramba. Ok. Lembrando, esses bichos aqui, cara... Essa prole do caos... Outros bichos do tipo... Eles são... Eu sou com você. São fracos. Eles não são tão fortes assim. Eles têm muita vida. Eles... Eles... Sofrem mutação quando você acerta eles e tudo. Pinça de caranguejo. Aflingir desesperado. Vulnerável. Vou tirar o salto mortal dele. Sem o salto mortal, ele não consegue pular no grupo. Eu acho. Beleza. Não sofreu mutação. Tô com medo de ficar aqui e tomar tiro. Tô com medo. Ih, caramba. Quase que eu agrei a patrulha. Esse bicho tá sozinho, cara. Olha o tamanho desse bicho, galera. Putz, ele tem 50% de chance de trigar... De trigar alguma coisa, mano. Tipo, eu dou um tiro nele e ele pode literalmente trigar alguma coisa. Vamos dar o Overwatch? Eu acho que o Overwatch não triga nada. Posso estar errado. No turno em que ele anda, eu acho que ele não sofre mutação, hein. Posso estar errado. Vamos vir aqui. Lembrando, o Paladino não usa arma de longo alcance. E também, se ele der dano, prejudica. Vamos usar a defesa aqui. Se o inimigo entrar na área, ele vai tomar alguma coisa. As pôr. Ó, mudou a animação dessa habilidade do Paladino. Boa impressão minha. Vamos lá, bicho. Saltar, ele não consegue mais, né? Nossa, o Paladino deu um charge nele e voltou. O Paladino deu um charge no bicho e voltou, mano. Ih, tomei porrada. Ele se cura, não sabia. Beleza. Mas foi bom, foi bom. Não foi ruim, não. Foi bom. Vamos lá. Vamos encher de tiro esse bicho aqui, cara. Como você, come on. Pode sofrer mutação, bicho. Ganhou armadura, né, otário? Pera aí. Estou pronto. Antes, ativa a pinça dele. Vai lá, Paladino. Sofreu mais uma mutação. Tá cheio de olho na cara, ele. Olha. Mais um crítico. Infligir vulnerável. Beleza. E mata ele com um personagem de longo alcance aqui. A gente precisa matar 10 inimigos com arma de longo alcance, hein? Fiquei minha raça! Ainda bem que a gente enfrentou esse inimigo sozinho, hein? Se a gente tivesse enfrentado esse inimigo com uma patrulha inteira, a gente teria tipo... Ah, não. Você vai ter sido silêncio. Nossa, portal, cara. Tá de sacanagem. Tá trolando comigo. Você está me trolando comigo, jogo? Eu estou pronto. Jogo, 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 trolando. Tá bom, vamos lá. Eu devo teleportar ali pro meio, galera. Sinceramente. Estou pronto. Não tem outro motivo pra vir pra cá, senão o teleporte. Eu vou usar as cartas aqui. O estratagema que eu vou usar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte. Seguinte, galera. 100% de crítico pra geral. Não tem o que fazer aqui, mano. Vai ter que ser o tiro aqui. O que é o paladino? O que é o paladino? Vamos lá. Armas arcanas. Bufa o cara aqui. Que bom que o paladino tem essa habilidade de armas arcanas, hein? Atirar aqui. Me atirar aqui. Eu vou dar 5 de dano aqui. É, o máximo que esse cara toma é 5 mesmo, né? Não adianta. Vamos critar nele. Ih, não toma. Ele não toma dano arcano. Que desgraçado. Tá, é o do sininho ele, né? O do sininho tem que morrer pra ele, pra não ficar bufando os aliados dele. Nossa senhora. Como toma dano, hein? Mata logo. Deu dois críticos seguintes, cara. Tá, vamos lá. Área de morte santificada. Vai aumentar o dano que a gente dá. E vamos arrancar a armadura dos três. Beleza. A planta é imune? Não tem problema. A plantinha ser imune, não. É, plantinha. Fica de boa, aí. Ahn... Advanta. Vamos vir aqui. Atire nesse cara aqui. Vamos matar dois logo. Vamos matar dois logo. Vamos fazer clean essa luta aqui, né? Ninguém vai evitar seu sucesso. Vou dar 100% de crítico aqui Pronto, morreu Morrido, morto, morrado Aqui Beleza Vamos vir aqui Morte Pronto, acabou No outro ali não tem como ir Eu não sei se vale a pena usar o mercúrio Acho que não vale a pena não, galera Vamos vir aqui, vamos matar essa planta Bater na planta, né? Valeu a pena usar só o estratagema De crítico só O resto não vale a pena não Nossa senhora, enfraquecido A outra plantinha vai dar um daninho Na gente também, mas não tem problema Tá perdoada a plantinha Tá perdoada Olha a patrulha que aparece O pior não é a patrulha, né? É aonde o portal aparece, né? Por que esses portais não aparecem mais próximos do grupo? Eu nunca entendi a lógica que o jogo tem Agora vai trigar a distorção Pode vir mais o portal do nada Ah não, os caras ganharam mais 5 de armadura Tá de palhaçada o jogo Esse jogo tá trolando a gente Os caras vão lá Ah, inimigos Todos os inimigos ganham armadura agora Tá de sacanagem Beleza Vão com o troll, mano Não tirou a vida, mano Será que crita? Droga, não gritou Essa armadura salvou o bicho Literalmente Vamos lá Agora falta matar 4 inimigos com arma a longo alcance Vamos bater Bate aqui Bate aqui Bate Bate Bate, vai ficar faltando mais um tirinho aqui Pronto, morre 4 titãs Vou dizer um negócio, cara Se não fosse o portal Se não fosse aquele portal ali enchendo o saco da gente A missão já tava clean já A gente ia só ir lá pra frente E terminar a boa parte da missão Mas aí o jogo vem e trola a gente Com o portal Nada Vamos usar mais um servo crânio Eu tô com aquela armadura roubadíssima Quando a gente usa Quando a gente usa ela A gente ganha cargas de servo crânio Bem roubada Vamos lá Vamos esperar o inimigo vir pra cima da gente Não tem muito o que fazer Eles vão ter que vir pra cima Nossa, 3 de armadura Tá louco Olha quanto de armadura tem aquele grandão ali, mano Não vai vir pra cima 18 Meu Deus do céu Olha o outro ali, mano Caramba, sofreu mutação Agora vai reviver Que jogo O jogo é troll, cara Vamos vir aqui Vamos vir aqui Uma coisa interessante sobre o paladino O paladino tem uma parada Se o inimigo tiver na beirada do mapa Ele pode empurrar o cara pra fora Eu adorava essa habilidade do paladino Vamos lá Vamos recarregar Eu devia ter recarregado Eu não devia ter andado Não tem problema, não Overwatch Eu vou usar o paladino pra stunar os inimigos Acabei percebendo que essa pode ser uma melhor alternativa Ele é tanque, ele não é feito pra dar muito dano Então eu vou usar ele pra stunar os inimigos Bora Pronto Derrubou no chão o paladino Encerrou o turno do carro, acredito eu Oh, bloqueei o ataque Nossa, mano O paladino é um exército de um homem só, galera Ele bloqueou o ataque Ele encurrou o cara no chão Ele encerrou o turno do inimigo PG Tá, prioridades, né Ali, o cara já tá com três ali De... De defesa já Ele já vai ser stunado aqui Vamos matar esse aqui Sem gastar ponto Pra gente economizar pra planta final Pra plantona Ou plantão Mas plantão fica esquisito Porque parece que a planta tá no hospital Beleza Eu não vou recarregar Eu vou bater Peraí Vamos... Peraí Não é possível Uai Uai Eu acabei de perder um turno Ih, mano O jogo acabou de me tirar um turno Eu botei pra atacar o grandão ali Não atacou O jogo literalmente me tirou um turno Caramba, que jogo troll, mano Eu acabei de perder um turno Tá, purifica Eu vou apanhar, olha isso Por andar um passinho pra purificar O cara me deu uma porrada Acho que não tem problema não, né O preço que a gente paga Caramba Gostei dessa trollada que o jogo fez comigo, não Pronto, vou finalizar você agora Cara, dois inimigos, cara São só dois inimigos, cara Como é que pode ser tão poderoso, né Vamos vir pra cá, vai Com eu, meus irmãos Ah, mano Patrulha, cara Tá de sacanagem, jogo Logo aqui a patrulha, cara Não Ah Tá bom, né Tá bom A gente A gente aceita A gente aceita Mas tudo bem Tô Chato, mano Do nada uma patrulha aqui Tá, beleza Vou vir aqui Eu vou recuperar a armadura no próximo turno Não vai ter problema Se eu andar aqui Será que ele vem pra cima de mim? Deixa eu ver Não, não vem não Por que se eu der um danão em área ali, hein, galera Nossa, não tem como Não chega aqui, hein Pega a maioria Metade da vida de geral Bum Bom, desse jeito Eu acho que eu posso Fulminar gasta PA Não gasta O outro, não Vou tacar no grandão, vai Vamos lá Vamos lá Servo, crânio, extrator Me dá a semente azul É só o que eu quero Sementinhas azuis Eu tava em falta de semente azul, né Eu acho que eu Olha, dá até pra acertar um tiro aqui Sangramento vai Será que o sangramento mata ele? Um de vida Eu acredito que o sangramento vai finalizar ele Acho melhor ficar longe desse troço de munição, né Vamos vir pra cá, pra trás Ou não Muito perigoso Nossa Quem foi que matou quem ali? Quem foi que matou quem ali, galera? Não consegui ver Meu Deus do céu Olha lá os caras onde levou Olha onde aparecem os caras O que é que é isso, cara? Por que que eu apareci lá atrás com um e Que jogo esquisito, mano O Carmageddon derrubou todo mundo E eu apareço do outro lado do mapa Meu Deus, cara Tomei tudo Tudo que eu tinha Tudo que tinha direito Eu tomei aqui Não, 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 não Olha essa missão, cara Agora os bichos vão voltar à vida Não é possível, irmão Não é possível Um, dois Ah, vai Vamos lá Vamos lá É, bagulho básico aqui, né Mata aqui Ignora a armadura do desgraçado Põe um explodimento Um outro Põe um explodimento Para os knights do titan Eu fui eu, meu irmão Ahm Purifica Sim, senhor Eu sou você Dá dois tiros aqui Muito longe, cara O cara foi jogado lá pro inferno Beleza, já matei os dez inimigos que eu precisava com arma 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 de fuego Ahm Eu vou vir pra cá Afirmativo Não vou ficar perdendo mais o tempo aqui, não Só tá acontecendo merda, galera É uma tempestade de cocô atrás da outra nessa missão aqui Eu estou com você Não compreendo como que o jogo consegue prejudicar a gente tanto assim O servo crânio vai até ali Ah, vamos lá Vamos vir aqui e vamos bater nesse cara aqui Pronto, morreu E vamos tirar dele o debuff Ainda bem que eu tenho cinco cargas do servo crânio no inventário Dá pra curar e limpar debuff sem gastar ponto Extremamente roubado isso Vamos lá Vamos curar aqui de novo Pronto Seguinte, eu posso ignorar os inimigos aqui atrás Ou eu posso só Voltar ali Eu acho que eu vou dar uma ignorada E vou matar com o personagem que tá ali atrás Eu vou ter lá pra cá Pra essa parte de cima Com os personagens Eu não vou dar a volta, não Nossa, olha o que que voltou a vida, cara Não volta a vida um esqueletinho Olha o que que volta, cara Não bate não, cara Tá de palhaçada comigo Nossa senhora Será que dois tiros explosivos em área mata? Vamos ver Um Ah, vai matar um deles Fiquei sem munição Mas eu acho que eu consigo matar com uma... Não consigo Esse jogo tá trolando a minha... Velho, na moral Cadê? Fulmina ele, vai Esse jogo é troll demais, galera Mas a batalha acabou Deu tudo certo Vem pra cá Com eu, meus irmãos Vamos lá, jogo Acho que aqui vem todo mundo, né? Vamos lá Só falta não vir todo mundo Só falta não vir todo mundo Pronto, veio todo mundo Beleza, tamo aqui Dá pra acertar o desgraçado? Ele vai vir pra cima Cara, eu vou acabar com ele num turno só É o que eu vou fazer Vem, maluco Vem Não consegue, não consegue agarrar o agressor, né, otário? No próximo turno eu vou teleportar e vou matar a planta com todo mundo Vai sobrar ponto ainda Ah, lembrando, tá? Esses inimigos aqui explodem, né? Então vamos matar de longe de uma vez Ah, tá logo de longe Deixa de gastar a servo crânio um pouquinho Agora é aquele confronto final, né, galera? Vem pra cá Tomara que não tenha nenhuma patrulha pro outro lado Se tiver eu vou ficar muito chateado Nossa senhora Overwatch Vamos fazer um Overwatch aqui Não sei se os inimigos vão ser idiotas Que virem pra cima da gente Acredito que aquele robô não vai dar dano em cima Com aquela explosão Tomara que não Nossa, cara Deu um dano ali, ó No cover ali da gente Vem pra cima, maluco Boa Nossa, olha o dano que a gente dá no inimigo Quando a gente empurra ele com o escudo Eu pensei que fosse só um dano Um dano base, mas é alto Ah, outra fenda, cara Tá de palhaçada Não, eu vou embora Chega Chega de fenda da distorção por hoje Chega Chega de fenda da distorção por hoje Cadê o portal? Tá onde? Tá aqui Cadê o bibliotecário? Librarian Vem pra cá, librarian Chega de Chega de perder tempo aqui, né Pelo amor de Deus Vamos lá Eu estou aqui para servir Eu vou bufar Acho que eu vou bufar dano corpo a corpo nele Isso vai destruir a sua mente, brother Eu vou bufar o paladino Porque eu quero que o paladino upe de nível, né Então vamos lá Paladino, você Vai ganhar Ah, não tem como Não tem como dar carga da distorção Mais cura, não Sacanagem Tá, bate aqui, pai Peraí Tem como acertar o chefe Vamos acertar o chefe Beleza Paladinozinho Paladinozinhozinho Mata aqui Paladino vai farmar Ih, mano, não matou não o paladino Tá de sacanagem Tá, vamos ver uma coisa aqui Eu acredito que eu Com esse personagem Dois tiros Eu finalizo o chefe Não finalizo Eu finalizo o chefe com ele Beleza Vamos ajudar aqui o Paladino com o Mercúrio A pegar XP Que é o que a gente precisa Posso vir aqui e dar uma porrada Aqui eu vou gastar um pouco só Não defende, maluco Ah, tá de sacanagem Defendemos Beleza Defende aí então Babaca Que idiota, mano Boa, recarregou sozinho Que é o certo Vamos lá GG, galera The Bloom threat Has been purged Return your squad And I shall attend To the remainder below Wait Wait Ae, tamo na base Vambora Ok, duas alfanges ruins Um lança chamas Meio merda Um expurgador, uma armadura ruim Eu não sei pra que serve esse fragmento Mas parece ser bom Ele ativa habilidades Ah, pode criar Habilidades automáticas, não é tão ruim não Cara, que arma é essa? Espinho de Deimos Hum, eu vou catar essa arma É tier 2, mas parece ser lendária Não sei Vamos catar esse lança chamas aqui também Não sei se é bom Vai lá, paladino, upa de nível Ah, não vai upar, mano Precisa de 950 pra upar de nível, cara Pô, vou ter que levar o paladino Em mais missões Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Obrigado por terem assistido A única missão que faltava fazer Tava aqui nesse planeta aqui Que já tá todo tomado Pela cepa da morte já No próximo vídeo A gente vai tá matando O personagem Cadex, né? 24 dias Ou não Talvez dê pra fazer mais Algumas missões com paladino No grupo Pra gente dar uma upada No nosso Perfeito tanque, né? Obrigado por terem assistido, galera E falou Tchau, tchau Tchau, tchau